Salve pessoal, eu sou o Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre chave GPG, eu vou fazer uma sériezinha aqui com vocês de vídeos sobre GPG e a gente vai aprender nessa primeira aula como criar uma chave GPG e também fazer outros processos importar sua chave pública e privada, captografar essa chave privada, aprender como fazer listagem de chaves então a gente vai ensinar esse básico aqui pra vocês hoje nesse vídeo, fechou? Então, vamos olhar lá no terminal, eu estou com uma distribuição aqui, opa, cadê o webcam? Está aqui, estou com uma distribuição base Debian aqui, na verdade é o Debian, o próprio Debian e a primeira coisa que precisamos saber é se o GPG está instalado, tá? Se você abrir um terminal aí, digitar GPG, dar dois tabs aqui, ele vai mostrar se tem o GPG ou não a gente tem outras formas também, claro, ou executar o comando wish GPG, tá? Se ele retornar algo do tipo, tá? Sinal que está instalado, se ele retornar algo desse gênero ou não retornar nada ou dá um erro, sinal que não está instalado. É só fazer a instalação e já era. O GPG tem algumas distribuições também muito importantes lembrar pra vocês. O GPG tem distribuições como o Slack, por exemplo, que temos dois binários aqui. Temos o GPG e o GPG2, algumas distribuições trabalham disso afora. O GPG normal, ele é uma versão, o GPG assim, né? É uma versão abaixo da versão 2, tá? No Slack ele está assim. E o GPG2 é uma versão acima, né? Ou igual à versão 2, tá bom? No Debian, por padrão, ele só tem GPG e se eu ver a versão, então GPG espaço version, eu vou dar uma olhada que ele está na versão aqui 2.2.27. Ótimo? Beleza. A gente vai começar aqui, pessoal, então gerando a nossa chave privadinha aí, tá? Ele vai fazer a geração, obviamente, da chave privada e da chave pública. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre chaves e tal. Eu vou botar o link aí no card passando pra vocês. E a chave pública e a privada se baseia no seguinte. A privada sempre vai ficar com você debaixo de sete chaves, tá? Você vai ter que fazer um backup, fazer algum tipo, porque essa chave vai ser a sua identidade, tá? Então a privada sempre fica com você. E a pública você compartilha com as pessoas, é pra elas, por exemplo, enviar um e-mail pra você criptografado com a sua chave pública, onde somente a pessoa que tem a chave privada consegue ver. Beleza? E vice-versa, tá? Então a privada sempre fica com você e a pública você pode disponibilizar pra quem você quiser. Vamos ver. Vamos começar gerando, então, essa chave. Então a gente vai dar um gpg. Em versão menor que a versão 2, o deb está na versão já 2, né? Pra cima de 2. Em versão menor a gente usa gen key, tá? Esse argumento aqui. Já na versão acima de 2 ou igual a 2, a gente pode usar aqui o gpg espaço traço traço traço, full traço generate, aqui, tá? Então foi mudada essa parte. Então utilizei esse argumento em gpg versão 2 ou superior, tá? Então entra aqui. Ele vai começar pedindo aqui pra gente qual o tipo de chave, né? Qual o algoritmo a gente vai usar aqui? Um RSA, que é o default, um DSA e por aí vai. Eu indico pra vocês sempre usar a RSA, que é o default aqui, tá bom? Então a gente vai pressionar o 1 aqui e dar um enter, ok? Aqui é o tamanho da chave, né? Em bits. Quanto maior, melhor, tá? A gente tem de 1024 a 4096. Quanto maior, sempre melhor. O padrão é 3072 aqui. Lembrando que a computação quântica tá vindo aí, então é sempre bom a gente botar o máximo aqui. Então 4096 pode ser, tá? Então vamos digitar aqui 4096. Óbvio que 4096 pra computação quântica vai ser até pouco, né? Mas então utilize já o topo lá pra depois não ter problemas, tá bom? Outra coisa. É quanto maior aqui em bits, mais tempo vai demorar pra gerar a sua chave. Tá bom? Então tem que botar isso na cabeça. Quanto menor, mais rápido. Quanto maior, mais lento. Vou dar um enter. Beleza? Aqui quando se vai expirar a sua chave, a gente tem a opção 0 aqui que ela não vai expirar. Ou a gente pode botar pra expirar, por exemplo, em dias, semanas, meses, anos, etc. Eu recomendo pra vocês, tá? Botar sempre um ano ali. Então se você for usar essa chave que vai ser utilizada no seu dia a dia, bota aí pelo menos uns 2 anos. Ou 0 pra não expirar. Aí quando você precisar que expire, você pega e tira fora. Pro padrão ele tá 0. Então eu vou deixar 0 aqui mesmo e dar um enter, tá? Tá tudo correto? Sim ou não? Yes, né? Tá tudo correto aqui as informações. Agora ele vai pedir informações de você, tá? Então o nome, é e-mail, tá? O e-mail é usado como um key ID pra se localizar, tá? Pra puxar outras informações. Então ele vai pedir tudo isso nesse formulário aqui. Então eu vou botar aqui o meu nome. Vou botar jefinho. Vou botar um nome qualquer aí. Não é necessário você utilizar um nome correto, né? Mas é viável, tá? Se você for usar essa chave permanentemente de uma forma pra uso diário, é quando você botar o nome completo, tá? Endereço do correio eletrônico. Vou botar aqui o meu e-mail. Slackjef.net E um comentário. Chave do Slackjef para usar no repositório. Supondo que essa chave é só pra usar no repositório, por exemplo. Uma outra coisa legal do GPG é que eu posso criar várias chaves aí. Eu não tô preso a uma única chave, tá? Vou dar um Enter. Ele tá perguntando se tá tudo as informações corretas. Pode continuar. Então eu tenho aqui como mudar, né? Nome, comentário, endereço. É só usar essas teclas específicas aqui. Esses caracteres específicos, na verdade. Ou OK ou S pra sair. Vou dar um O de OK aqui, tá? Ele vai começar a gerar essa chave, tá? Gerar entropia. Isso vai demorar, tá bom? Aqui, claro, a gente vai ter que digitar uma chave, uma senha, tá? Vou botar uma senha aqui. Essa senha vai ser usada sempre pra... Quando você precisar descriptografar alguma coisa, descriptografar, etc. Assinar documentos e tal. Então use uma senha bem forte. Eu usei uma senha aqui só pra teste mesmo. Vou dar um OK. Ele tá dizendo que tá meio... Meio caracteres menores, né? Tem menos de oito caracteres. Vou usar assim mesmo. Aqui ele tá gerando entropia. E esse processo demora, tá? Então você tem que fazer... Ó, aqui foi até que rápido, né? Mas se esse processo começar a demorar, recomendo vocês abrirem um terminal aqui, por exemplo. Dá um cat barra dev random, por exemplo. Ele vai começar a gerar um monte de carácter na tela. Ou random também vai ajudar, tá? Navegar na internet, mexer no teclado, escrever, mexer no mouse. Fazer esse tipo de coisa pra gerar mais entropia, tá? Quanto mais você ir gerando entropia, melhor, tá bom? Mas aqui no caso foi até que rápido. Não precisou de mais nada, tá? Ok, nossa chave foi exportada certinho. Foi criada, tá? Ele já tá mostrando aqui pra gente. Nossa QID é os últimos 16 aqui. Faz de foreign print. Depois eu vou fazer em outra aula mostrar esse processo. Vamos começar então. A gente já soube como criar a chave. Então agora a gente vai ver como fazer a listagem. Então a gente vai dar um gpg, traço, traço, list, keys, tá? Pode ser menos K também. Minúsculo ou maiúsculo. O maiúsculo ele vai mostrar a chave privada e a minúscula pública, tá? Tá aí, ó. Tá na mão. Então tá a minha informação lá. Eu tenho essa chave aqui. Depois posso ir importando. Daí vai aparecer tudo nessa listagem aqui. Tá? Conforme vou importando chaves de outras pessoas públicas, né? Pode ser menos K também aqui, tá galera? Menos K ou menos K maiúsculo, tá bom? Então minúsculo e maiúsculo, beleza? Um gera, um mostra a chave pública e o outro é privada também, tá? Beleza. Então fazer essa listagem e eu também vou mostrar pra você como você pode validar a sua chave, tá? Como assim? Ele vai criar um certificado de revogação. Pra que serve isso? Por exemplo, a gente sabe que a nossa chave é como se fosse a nossa identidade. Vamos usar esse exemplo aqui. Como se fosse a nossa identidade. Algo único nosso, tá? Claro que eu posso, como eu falei, criar outras chaves. Eu não fico preso a uma. Mas enquanto eu tô usando aquela, é a minha identidade na internet e etc. Então, se alguém conseguir roubar a minha chave privada, eles vão conseguir e acessar, né? Importar essa chave privada, etc. Eles vão poder se passar por mim. Pela minha pessoa. Eles conseguem assinar documentos, criptografar. Se alguém enviar um documento ou e-mail pra você, eles conseguem também visualizar esses documentos. Então eles conseguem fazer tudo isso basicamente se passando por você. Bom, então, se acontecer algo disso, tipo assim, o seu notebook foi roubado e você não tem backup. Você só tem o certificado de revogação. Você consegue revogar essa chave, tá? Por isso que é interessante sempre a gente ter um certificado de revogação. Pra isso, a gente vai fazer o seguinte. Vai dar um GPG aqui. Eu vou especificar um documento de saída. Então eu vou botar... O documento. Vou botar revocation.crt, tá? Pode ser assim. Qualquer formato. Pode ser GPG. Pode ser qualquer coisa. Vou botar crt aqui, que é meio que o padrão. Espaço. E vou usar um outro argumento, que é o gene revoke. O gene revoke. E o e-mail que eu usei, tá? Eu tenho algumas formas de fazer isso, tá, galera? Eu vou copiar isso aqui, ó. Por esse comandinho aqui. Eu vou deixar assim. É... GPG. ListKey. Ou menos K. Pode ser também, tá? Ó. O meu ID. KID. É os últimos 16 caracteres aqui. Ou o meu e-mail. Eu recomendo você usar o e-mail que é mais fácil. Ou você pode dar um GPG. Pra... Fingerprints. Tá? Então, são os últimos 16. São as últimas 4 casos, ó. Começa daqui. FA. F2. Lá, 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 lá. Até aqui, tá? Eu posso usar esse campo aqui. Tá? Como meu key ID. Então, se eu botar aqui em gene revoke espaço. O meu key ID aqui. Ele já vai reconhecer. Ou o meu e-mail. Tá? Mas acontece, às vezes, que a gente tem mais de uma chave. Usando o mesmo e-mail. Aí vai dar problema. Então, você pode usar esse ID aqui. Tá? Eu vou usar esse ID aqui. Mas pode usar o e-mail se você só tem uma chave com aquele único e-mail. Vamos de volta lá. GPG-outputs. Outputs. Revocation.crt. Você pode usar, mais uma vez, qualquer nome. GeneRevoke. Espaço. Meu key ID. O e-mail também pode ser. É... Beleza. Ele está perguntando se eu quero realmente criar esse certificado de revogação. Vou botar sim. Yes. É algum motivo. Eu posso especificar algum motivo. A chave foi comprometida. Foi substituída. Não é utilizado. Etc. Eu vou botar zero aqui. Nenhum motivo. Depois eu posso pôr o que aconteceu. Vou botar zero aqui. Vou botar só um enter aqui. Nenhum motivo especificado. Está correto essa informação? Sim. Vai pedir minha senha. Aquela senha que eu criei quando eu criei minha chave. Sempre essa senha vai ser pedida, tá? E beleza. Foi criado o meu certificado aqui de revogação. Catreval.quench.com.crt Fala minha... Meu certificado de revogação, tá? Está na mão. Então, com esse certificado, eu consigo revocar. Então, ah, perdi. Consigo fazer isso. Ok? Isso aqui, galera, é interessante você fazer o quê? Você pegar esse certificado, tá? E... E pôr, por exemplo, num pendrive. Bom? Ou em outro lugar aí. Mas guarde isso aí as sete chaves. Principalmente se você for usar essa chave no seu dia a dia. Beleza? Outra coisa. A gente vai agora aprender a como a gente pode criar a nossa chave privada, né? Exportar, na verdade, a nossa chave privada, a nossa chave pública, tá? Eu vou começar pela pública aqui. Que a chave pública a gente consegue botar no nosso site, por exemplo, tá? Tipo aqui, ó. Daqui já ponto com outro BR. Eu não vou ter aqui. Não, não está aqui. Mas eu tenho a minha chave já disponível para a galera, tá? Eu acho que eu tinha tirado daqui. Mas estava na página inicial aqui. Para quem quisesse ver a minha chave e mandar um e-mail criptografado, por exemplo. Tá bom? Eu conseguiria botar por aqui também. Então, chave pública, eu vou dar o seguinte. GPG, traço, traço, export. Armor. O Armor, ele vai me mandar o documento de saída no formato legível para humanos. Se não, ele vai ser em binário, tá? Vai ficar muito estranho. Então, use em formato legível para humanos, tá? É bem melhor. Então, vamos usar essa opção Armor para isso. Eu posso usar aquele key ID lá meu. Opa. Aquele key ID que a gente viu os últimos 16 caracteres. Ou usar o meu e-mail. Eu vou usar o meu e-mail agora para um exemplo. E eu vou redirecionar. Eu posso usar o output aqui também, tá, galera? Posso usar aquele output aqui com o nome do documento. Ou eu posso redirecionar a saída do GPG. Um sinalzinho de maior. Para um documento. Eu vou botar aqui. jefinho-public-key.txt. Beleza? Cat jefinho já foi exportado, tá? Public-key.txt. E tá lá, ó. Vou botar um les aqui. Ó. PGP public-key-block. Então, isso aqui é público. Eu posso disponibilizar para a galera. Para eles começarem agora a enviar ou criptografar um documento. De forma assimétrica, né? Por chaves. Não simétrica. Assimétrica é feito por via de chaves. Eu posso então agora... A pessoa pode agora criptografar o documento. Ou enviar o e-mail para mim através dessa chave pública aqui. Lembre-se de enviar para a pessoa, né? Ou disponibilizar na internet, tá bom? Para a pessoa fazer download. Então, a nossa chave pública tá exportada. Lembrando que olhe sempre aqui se é pública, né? Se tiver private ali, não pode... Mais uma vez, não pode disponibilizar para ninguém, tá? Mesma coisa agora. A gente vai dar um gpg... Traço-export-secret-keys, tá? Vou também agora usar a opção armor para ficar uma forma elegível para humanos. Então, eu estou exportando a chave secreta de uma forma aí... Ask, né? Uma forma em que o humano consegue fazer a leitura ali, basicamente, tá? Fica mais bonitinho. Eu vou botar mais uma vez o meu e-mail. Meu KID. Pode ser aquele KID de 16 caracteres lá. Arroba net. Ponto net. Eu vou dar um sinalzinho de maior para enviar essa saída para um documento. Então, slack de F. Traço-private-key.txt. Pode ser assim mesmo. Beleza. Ok. Vamos dar um les lá agora. É... Slack de F. Aqui eu botei Slack de F. Era para ser jefim. Olha lá. Pronto. Está a minha chave privada. Agora exportada também. Bom? Ó. Perceba que ele está aqui. Private key. Então, fica de olho nisso aqui. Isso aqui você pega, faz um backup e manda para um pendrive. Bom? Isso aí tem que ficar com você. Eu recomendo também você criptografar de uma forma simétrica isso aqui. Tá? É claro que a pessoa vai importar essa chave. Ela vai precisar ter sua senha. Tem esse método aí. Mas eu recomendo você ainda para ter mais uma segurança a mais aí. Eu recomendo você fazer o quê? Fazer uma... Criptografar esse documento. Você pode fazer já com a chave. Claro que se a pessoa puxar esse ali, ela pode se criptografar se ela tiver sua privada. Então eu recomendo você usar de uma forma simétrica. Que é só uma única chave. É um password. Uma senha. Então a gente vai criptografar esse documento e pode enviar para um pendrive ou para outro lugar. Você vai ficar mais seguro dessa forma. A gente vai usar aqui. GPG-symetric. Eu posso passar uma algoritma aqui também, mas não vai ser nessa aula que eu vou fazer isso. Então, symmetric e o arquivo. Então vai ficar lá. Slack de F-perveit-key.txt. Vou botar uma senha aqui. Essa senha, galera, é a que você vai usar para descriptografar esse arquivo, tá? Então eu vou botar aqui uma senha. Ok. 8 menos de 8 caracteres. Ok. Vou dar um ls. Slack de F. Olha lá. Vai ter o ponto GPG. Agora eu vou ter a minha chave privada aqui e a minha chave ponto GPG, tá? Vou dar um les aqui. Você vai ver que ele vai estar... Todo louco aqui. Ele está criptografado agora, tá bom? Você vai ter o documento criptografado. Então você pega esse arquivo aqui e disponibiliza. Aí como eu falei, num pendrive, num outro HD e tal. Um lugar aí que fica mais escondido e somente para você. Por quê? Eu já falei isso, né? Mas a pessoa que tem um notebook, por exemplo, é muito fácil. Principalmente a pessoa que anda na rua, trabalha com notebook e anda sempre na mochila. É muito fácil ela ser roubada, né? A gente sabe disso. Então se a pessoa roubar e ter o conhecimento técnico, ela pode pegar essa chave privada aí e dar muito BO, tá? Então fique esperto nessa parte. E é isso. Para descriptografar, a gente vai fazer... Eu já tenho um vídeo sobre isso, tá? Mas basicamente a gente só vai dar um "-d", ali, ou decrypt, né? Vou fazer aqui rapidão, ó. Vou criar um diretório. Essa parte não precisa criar um diretório, tá? Mas é só para mostrar. Vou botar gf aqui, um monte de gf. Vou dar um mv em slackgf.gpg para gf. Vou entrar lá em gf. E tá aqui. Agora para descriptografar esse documento, eu vou basicamente usar um gfg. Outputs, tá? Aqui vai basicamente ser uma saída. Vou botar aqui private-key.txt. Vou botar uma ação. Um arquivo de saída, tá? Vou botar esse nome mesmo. Se eu não pôr um output, ele vai dar ali a saída na tela. Eu vou usar a opção "-d", aqui, que é para descriptografar. Isso aqui está em curto, né? Curtinho a opção. E eu vou dar o nome do documento, que é o slackgf.gpg, tá? Beleza? E tá lá. Por que aqui ele não pediu a senha, gf? Basicamente porque eu já usei a senha, tá? Então ele está em buffer, tá? Ela está na memória do computador e logo isso aí será apagado, né? Mas como eu usei recentemente essa senha, faz pouco tempo, ele está em buffer ainda. Então ele já soube que essa senha que é para usar e já descriptografou ali para mim. Bom, então está em buffer, mas não se preocupe que logo é descarregado e vai cair fora do buffer aí na memória do computador, tá? Tá lá o nosso documento. Aproveite aqui. Pá, pá, pá. Tá? Então tá lá. Então eu recomendo você sempre... Criptografar, pelo menos de uma forma simétrica, alguns arquivos aí, tá? Para passar aí para algum lugar, tá bom? Se for para passar aí em nuvem, por exemplo, aí use de uma forma assimétrica que é feita através de chaves. Fechou, pessoal? Outra coisa também, se você quer aprender mais sobre Linux, cesse o slackgf.com.br. Meus cursos, tem cursos gravados e ao vivo. Tem curso aqui, pacotão de curso bem barato, eu sempre boto, né? Um valor bem acessível para você que não tem muita condição conseguir adquirir. Tá bom? Pessoal, aguarde até a próxima aula. A gente vai chegar no nível aí que a gente vai mostrar como enviar e-mails criptografados, receber, fazer esse processo aí, portar chaves, etc. Se você gostou dessa aula e quer dar continuidade nessa seriezinha aqui, nessa mini-saga, bota aí no comentário, dê um like, compartilha esse vídeo para chegar o mais número de pessoas possíveis, tá bom? Abração e fui!